Sonho de tanta gente, a construção de uma casa muitas vezes significa a economia de uma vida. Com Dona Dalva foi assim. Ela se viu numa situação difícil quando a casa em que morava há anos quase ruiu. O teto do quarto caiu literalmente. Começava então uma importante mudança em sua vida. Para não correr mais riscos, ela decidiu apostar em um projeto arquitetônico, mesmo sem saber exatamente o que isso significava. Mas uma nova casa precisava ser construída. Hoje, Dona Dalva não mexe em nada sem consultar os arquitetos, que com poucos recursos construíram sua nova realidade. O conforto de morar bem e com segurança. Né, Dona Dalva? É tão nada possível o meu sonho. Uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo ao Dia do Arquiteto e Urbanista, um profissional que transforma e melhora vidas. E aí E aí E aí